Bom galera, aqui eu vou mostrar um pouco da minha tortilha espanhola. Mexe assim. Fogo alto. Tá vendo? Aqui essa tortilha espanhola. Metemos o prato. Vamos ao prato. Podemos ao prato outra vez. Damos um minuto. Essa é a minha tortilha. Tiramos mais uma vez. Aqui está a minha tortilha espanhola. Veja que bonita. Assim se faz a verdadeira tortilha espanhola. Eu acho que é por lá. Não, não. Primeiro que eleva...